Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com os meus sentimentos Faz propostas que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra lhe entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de poder, eu tô falando sério Preciso desse amor, te amar a noite inteira Se você me quer, sabe eu também te quero Eu tô falando sério Sabe eu também te quero